Música Em Joaçaba, profissionais da educação estiveram reunidos no seminário de avaliação e monitoramento dos planos de educação nos municípios do Meio Oeste. O encontro é realizado pela Assembleia Legislativa por meio da Comissão de Educação, do Parlamento e Escola do Legislativo. Isoladamente, nenhum ente terá sucesso. Então, há necessidade da união do Estado, dos municípios, através dos seus representantes, a fim de tornar isso uma realidade. Na realidade, já estamos fazendo esse monitoramento, os municípios fazem, o Estado faz, mas ainda há necessidade de fortalecer esses vínculos. O encontro é uma maneira de que órgãos como a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e outras entidades fiscalizadoras saibam como estão as execuções de metas e estratégias previstas no documento. No nosso entendimento, os planos de educação só vão ser realizados se nós tivermos um adequado planejamento orçamentário e uma execução desse orçamento conforme planejado. O que o Tribunal tem feito? Ele tem feito um diálogo muito intenso com todos os gestores da educação, todos os setores envolvidos, para que nós possamos fazer o planejamento dos orçamentos e a execução desses orçamentos de forma compatível com aquilo que está nos planos de educação. Alguns municípios têm dificuldades na execução, têm situações de atraso no cronograma e alguns, por terem começado depois de outros, também enfrentam dificuldades. Mas a situação financeira é a que mais preocupa quem tem educação como bandeira do trabalho. Lá no capítulo que fala do financiamento do Plano Nacional de Educação, nós temos a intenção de aumentar, a intenção não, a obrigatoriedade de aumentar o percentual de investimentos em educação vindas da regulamentação do imposto sobre grandes fortunas e também do pré-sal. E esses dois itens, eles não estão sendo cuidados pelo governo federal, ao contrário. E tem também a questão do Fundeb, que é uma insegurança total.